Produto Interno Bruto cresceu 0,2% no primeiro trimestre deste ano e em relação ao mesmo período do ano passado, a economia brasileira cresceu 1,9%. Municípios mineiros recebem mais 147 equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento, que vão ajudar em obras de infraestrutura em áreas rurais. E mais, começam na próxima segunda-feira as inscrições da segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! Mais 147 máquinas foram entregues hoje a 115 municípios mineiros. São equipamentos agrícolas que vêm ajudando a transformar a realidade das estradas rurais nas pequenas cidades brasileiras. Andradas é uma das cidades mineiras beneficiadas pela entrega dos equipamentos. O município de 40 mil habitantes vai receber uma moto niveladora para ser usada na manutenção das estradas vicinais, também chamadas de estradas rurais. Caminhos de terra percorridos com frequência por mais da metade dos moradores. Quando ela está boa, você pode andar sossegado, não tem pedido de nada. Agora, quando ela está ruim, você passa, é muito buraco, você acaba escorregando, caindo, né? O Andradas tem 1.200 quilômetros de estradas rurais como essa. Por aqui passam caminhões levando a produção da agricultura familiar, veículos com medicamentos e ônibus do transporte escolar. Mas como a estrada é de terra, a manutenção precisa ser constante. E a prefeitura só tinha duas motoniveladoras. Essa que está atrás de mim e uma outra com mais de 10 anos de uso. Para dar conta de todo o trabalho, era preciso alugar um outro equipamento. Cerca de 10 a 12 mil reais é o custo de cada motonivelador, o aluguel dela por mês. Então, a partir do momento que o município foi contemplado com essas máquinas, uma do governo de Minas e outra do governo federal, a gente tem a possibilidade de não mais precisar alocar e não mais fazer esse investimento. Então, esse recurso pode ser utilizado de outras formas, até para melhorar a frota do município. Além de Andradas, outros 114 municípios mineiros receberam nesta sexta-feira equipamentos da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2. O governo federal entregou no total 77 motoniveladoras e 70 caminhões caçamba, que vão beneficiar mais de 304 mil pessoas. O investimento na aquisição das máquinas superou 52 milhões de reais. A cerimônia de entrega dos equipamentos ocorreu em Poços de Caldas e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O que nós queremos, a partir dessa doação, é que vocês, líderes que são, lideranças dedicadas que são, planejem bem e melhor com a sua comunidade o bom uso dessas máquinas. Ao final deste semestre, o governo federal vai ter investido quase 5 bilhões de reais em todo o país na aquisição de mais de 18 mil máquinas, beneficiando mais de 91% dos municípios brasileiros. Eu tenho muito orgulho de uma parceria que ao longo do meu governo nós fizemos. a parceria com os municípios, em especial com os municípios mais pobres, os municípios que têm menos recursos, que são os menores municípios do país. Eu tenho orgulho disso porque, de fato, lá se encontra uma parte da população do nosso país que deve ser atendida, que deve ter serviços públicos. Novas regras para a aviação civil brasileira. Uma consulta pública quer ouvir a sociedade sobre os requisitos necessários, por exemplo, para se tornar um piloto no Brasil. A formação de um piloto comercial hoje no Brasil leva no mínimo seis meses. A preparação para a carreira envolve, por exemplo, cursos práticos, teóricos, horas de voo e provas. Tanta preparação custa caro. A formação completa tem preço médio de 80 mil reais, em muitas etapas. O custo total é grande e o retorno é demorado. Então é uma profissão que financeiramente é difícil ingressar nesse mercado. A concessão de licença para pilotos deve sofrer alterações importantes nos próximos dias. São mudanças com relação a pré-requisitos, como cursos teóricos, horas mínimas de experiências e outras exigências. A população pode contribuir com sugestões até domingo. São cinco pontos propostos em uma emenda ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, que trata de licenças, habilitações e certificados para pilotos. As questões foram discutidas em março deste ano pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, com escolas de aviação, associações, sindicatos do setor e pilotos. Agora, a agência quer ouvir a opinião da sociedade. Nós estamos apenas ajustando ao que a sociedade está solicitando, mas sem reduzir qualquer requisito. Toda alteração que é feita pela agência nos seus regulamentos são alterações fundamentadas tecnicamente. Lembrando que a consulta pública vai até domingo, 1º de junho. Para participar, é só acessar o site da ANAC e clicar no link audiência pública. Depois de discutidas e aprovadas, as novas regras devem começar a valer ainda neste semestre. 214 milhões e 500 mil toneladas. Este foi o total de cargas movimentadas nos primeiros três meses do ano nos portos públicos e terminais de uso privado aqui do país. Um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Minério de ferro, soja, fertilizantes e adubos tiveram os maiores destaques entre os grupos de mercadorias movimentadas. Uma pesquisa internacional sobre tabagismo, divulgada hoje, mostra que o aumento de impostos, o combate ao contrabando, além da maior conscientização das pessoas, ajudaram a reduzir o número de fumantes no Brasil. O estudo também revela que 20 países pesquisados, os brasileiros, estão entre os que mais se arrependem de terem começado a fumar. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Daniel tem 32 anos e durante mais da metade da vida, teve ao lado um hábito nada saudável. Comecei a fumar muito novo, 14 anos. É aquela... tentar ser aceito, né, entre os amiguinhos da escola. Olha, durante muito tempo eu fumei e tentei parar de fumar. Em algum momento eu me perdi aí, depois eu comecei a praticar esporte de novo e comecei a sentir que o cigarro estava atrapalhando, na verdade, né. Depois de várias tentativas que não deram certo, a vontade de praticar esporte ajudou Daniel a acabar de vez com o vício. Os resultados apareceram rápido. A pesquisa internacional sobre tabagismo, chamada ITC, foi apresentada hoje em Brasília. Os últimos dados mostram que entre os 20 países pesquisados, os brasileiros estão entre os que mais se arrependem de terem começado a fumar. Além da força de vontade, outro fator que vem ajudando os fumantes a largarem o vício é o preço do cigarro. A política de aumento dos impostos, iniciada em 2007, tem mostrado que quanto mais caro, menos consumo e menos mortes por doenças causadas pelo fumo. De 2006 a 2013, o imposto sobre os maços de cigarro cresceu 116%. Em paralelo, o consumo caiu em 32%. O número de fumantes também diminuiu. Era 15,7% da população em 2006 e passou para 11,3% em 2013, uma queda de 28%. Somente de 2012 a 2014, o preço final para o consumidor teve um aumento de 76%. Em 2011, nós tivemos um estudo feito pela Fiocruz que mostrou que o custo com doenças tabaco relacionadas, de apenas 15 das 50 doenças tabaco relacionadas, foi de 21 bilhões de reais. E a arrecadação naquele ano não chegou a 6 bilhões de reais. Então, desmistificando essa ideia de que o negócio de cigarros, o negócio de tabaco é bom para o desenvolvimento e a economia do país. Desde 2005, quando o Brasil ratificou a Convenção Quadro da Organização Mundial para o Controle do Tabaco, o país vem se comprometendo com ações para combater o fumo. No Brasil foi criado uma comissão chamada CONIC, que envolve 16 ministérios e mais algumas secretarias, que tem o objetivo de traçar políticas na área de educação, de saúde pública, da receita, da agricultura, do desenvolvimento agrário. Quer dizer, um conjunto de ações que vão trazer possibilidades de redução da produção e, principalmente, redução do consumo. Nós tivemos que implementar também mecanismos de combater o mercado informal, sob pena de que um aumento da tributação fosse aumentar o mercado informal. Essa informação de que o mercado informal aumentou, ela não é verdadeira, porque, em 2005, o mercado informal era de 41 bilhões de cigarro e, em 2013, nós reduzimos ele para 35 bilhões de cigarro. Essa redução expressiva decorre do combate efetivo da receita e temos uma atuação muito forte nas fronteiras secas do Brasil por conta dos cigarros que são fabricados em outros países limítrofes ao Brasil. E aí, para isso, nós temos operações aéreas, operações terrestres para apreensão de cigarros. E atenção! A Anvisa determinou hoje a suspensão da distribuição, da comercialização e do uso do medicamento resfenol na solução oral em gotas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária cancelou o registro por não terem sido apresentados estudos clínicos que comprovem a eficácia do medicamento. A empresa fabricante fica responsável pelo recolhimento de todo o estoque do mercado. A missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti, a MINUSTAH, completa 10 anos. Desde 2004, cerca de 30 mil militares brasileiros já participaram da missão. E para comemorar a data e fazer um balanço das atividades, foi realizado um encontro no Rio de Janeiro pela Marinha Brasileira. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Priscila, boa noite! Boa noite, Aline. A missão de paz da ONU, liderada pelo Brasil no Haiti, ajudou a garantir a estabilidade política no país depois de uma série de conflitos armados. E também a reestruturar o Haiti após o terremoto que devastou o país em 2010. Sobre esse assunto, eu converso com o comandante parente da Marinha do Brasil. Nesses 10 anos da missão, como que o Brasil contribuiu e continua a contribuir com o Haiti? Boa noite, Patrícia. Boa noite, telespectadores. Desde 2004, o Brasil e as Forças Armadas Brasileiras vêm contribuindo para a criação de ambientes seguros e estáveis no Haiti. E também para assegurar os direitos humanos. E também a maior participação das Forças Armadas Brasileiras e da Marinha foi em relação à reorganização dos órgãos de segurança pública e a transição para um regime democrático. Atualmente, eu destaco as participações das Forças Brasileiras, a questão de propiciar a formação da Polícia Nacional haitiana, ajudar na reconstrução do país após o terremoto de 2010 e também nas questões na área de saúde, saneamento e engenharia. Qual é o efetivo atual e quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pelas Forças Armadas Brasileiras no país? Bom, atualmente, as Forças Armadas Brasileiras contam cerca de 1.500 militares, dos quais 250 são da Marinha e em sua maioria fuzileiros navais. Desde 2004, cerca de 30 mil militares passaram por lá diretamente e indiretamente nós podemos contar também com o apoio das tripulações, dos navios que passaram por lá, levando apoio logístico às tropas da Marinha e do Exército. Além de contar com os militares que fizeram a preparação de diversos contingentes. No tocante, as maiores dificuldades, eu citaria para você os momentos iniciais do estabelecimento das tropas no Haiti e, posteriormente, o terremoto de 2010 e as ações que transcorreram posteriormente a esse fato, que uma catástrofe como tal traz toda uma bagagem de conhecimento para as nossas Forças Armadas Brasileiras. Muito obrigada pelas informações. No total, cerca de 30 mil militares brasileiros ajudaram na Força de Paz do Haiti. Aline. Tá ok, Priscila Machado. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo. A partir de segunda-feira, começam as inscrições para a segunda edição do SISU, o Sistema de Seleção Unificado. O estudante que quiser tentar uma vaga na universidade pode se inscrever até o dia 4 de junho. Para participar da segunda edição deste ano do SISU, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, o candidato precisa ter feito o Enem de 2013 e ter obtido nota acima de zero na redação. Cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Nesta edição, o número de instituições de ensino participantes em todo o país aumentou 24% na comparação com a segunda seleção de 2013, passando de 54 para 67. O número de cursos oferecidos também ficou maior. São mais de 1.400. E o número de vagas oferecidas no SISU do meio do ano aumentou quase 30%, chegando a mais de 51 mil. Um estudante em qualquer local do país possa concorrer a 67 processos seletivos, né, da sua casa, no seu computador, e também a mais de 50 mil vagas, 51 mil vagas disponíveis, né. Então, sem dúvida alguma, é um ganho, é um caminho de oportunidade que está se abrindo para esses estudantes de todo o país. São 11 mil vagas a mais que estão sendo oferecidas nessa seleção, na comparação com a segunda edição do SISU de 2013. Os candidatos devem fazer a inscrição, que é gratuita, entre zero hora da próxima segunda-feira e às 23 horas e 59 minutos de quarta-feira, dia 4 de junho. Não há cobrança de taxa de inscrição. Todo o processo deve ser feito pelo site do SISU, onde o candidato pode ainda tirar dúvidas e consultar o cronograma de convocações e matrículas. O candidato também deve definir se deseja concorrer às vagas da ampla concorrência, às vagas reservadas de acordo com a lei de cotas, ou às vagas que envolvem políticas afirmativas das próprias instituições. A partir da lei de cotas, porque a lei prevê que até 2016 vão ter um mínimo de oferta de 50%, mas as instituições já estão se antecipando e nós chegamos nesse processo que é 41%, o que demonstra que há uma adesão muito forte dessas instituições a esse modelo, que é um modelo importante de inclusão para o país. Instituições de ensino superior podem fazer parcerias na área de alimentação para as escolas. As propostas podem ser enviadas até amanhã para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Na reportagem de Ana Gabriela Salles, você vai conhecer algumas iniciativas que deram certo, que vêm ajudando milhares de crianças a se alimentarem melhor. Para essa turminha, conhecer e experimentar novos alimentos é pura diversão. Nessa creche municipal de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, os alunos aprendem desde cedo a conhecer frutas e verduras e acabam tomando gosto por uma alimentação mais saudável. As frutas são saudáveis. Mesmo as pequenas quanto as grandes, as pequenas são mais saudáveis do que as grandes. Nessa faixa etária, nós trabalhamos e futuramente eles vão ter uma outra mentalidade que nós, adultos, hoje não temos. E a horta, feita pelos próprios estudantes e professores, também estimula o aprendizado. A creche participa do projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e desenvolvido pelo Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, em mais de 500 municípios de todo o país. O projeto Educando com a Horta Escolar e Gastronomia, ele tem o objetivo de formação de agentes, que são agentes que vão levar o projeto para o seu município ou o seu estado e vão aplicar as técnicas que a gente utiliza nas formações presenciais, nas formações no ambiente virtual de aprendizagem. Depois de passar pelo curso de formação do projeto, os professores e a equipe pedagógica se tornam verdadeiros multiplicadores desse conhecimento. Aqui no município de Santo Antônio do Descoberto, por exemplo, todas as escolas já construíram uma horta como essa. A gente pede o envolvimento da comunidade para que também esse ensino de alimentação saudável, de educação alimentar nacional, ele saia também do ambiente da escola. Nessa outra creche da cidade, as crianças também aprendem a se alimentar bem e de forma sustentável. Com incentivo de historinhas e novas receitas. Dessa vez, provaram um churrasquinho de frutas. Esse churrasquinho é saudável, você pode comer à vontade. E os pais já notam a diferença em casa. Ela não conhecia as verduras, as frutas, hoje ela identifica, onde ela vê, ela fala mãe, olha ali, é uma maçã, é um tomate. A alimentação dela também. Ela agora já tem a preferência dela por algumas frutas e verduras, mas quase todas, assim, a alimentação dela faz parte, todo dia ela come. Os professores, os diretores, os alunos, cada escola, a gente faz a formação, eles levam para dentro da escola e lá eles fazem o projeto acontecer. E isso tem feito a diferença. Elaborar políticas públicas de apoio a migrantes e refugiados. Este é o objetivo da Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a Comigrar. O evento acontece em São Paulo durante esse fim de semana e deve reunir mais de 800 pessoas. Dezenas de estrangeiros passam todos os dias pela Casa do Migrante e Missão Paz em São Paulo. A instituição é uma das principais portas de acolhida para migrantes e refugiados na cidade. Só no ano passado foram atendidas pessoas de quase 70 nacionalidades diferentes. Entre as atividades, palestras de mediação com empresários. De abril a maio deste ano, foram firmados mais de 650 contratos de trabalho, todos com salários acima de mil reais e direitos trabalhistas. Uma forma de evitar a exploração da mão de obra. Luato acabou no Brasil atraído por uma paixão em comum, o futebol. O jovem chegou da República Democrática do Congo há duas semanas. Espera concretizar por aqui o sonho de ser jogador de futebol. Por enquanto, já conseguiu o protocolo de migração, documento base para regularização do estrangeiro, CPF e carteira de trabalho. O desafio que enfrenta agora é a barreira do idioma. Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? E é para aprimorar políticas públicas voltadas a esse grupo que acontece, neste final de semana em São Paulo, a primeira conferência nacional sobre migrações e refúgio, a Comigrar. A conferência é promovida pelo Ministério da Justiça. Mais de 800 pessoas devem participar do evento, que começou a fase preparatória ainda no ano passado. O processo mobilizou cerca de 6 mil pessoas e teve uma média de 2.500 propostas de imigrantes. No centro das reivindicações, a melhoria no acesso aos serviços de saúde e educação, além da capacitação de agentes públicos. A conferência procurará abranger todos os aspectos relacionados à vida do migrante dentro do país. Desde a sua vida em família, questões relacionadas à documentação, a direito dos filhos, a escolaridade, assistência social e também a sua integração econômica. Saen Tiu é haitiano e também foi atendido na Casa do Migrante em São Paulo. Ele morava no Haiti quando o país foi devastado por um terremoto em 2012. No meio daquele ano, resolveu vir para o Brasil na tentativa de reconstruir a vida. Lá não tinha mais emprego para a gente trabalhar, por isso a gente escolheu o Brasil, porque não é muito diferente a cultura do Brasil e Haiti também, por isso a gente escolheu aqui no Brasil. Assim como Saen Tiu, centenas de outros haitianos também vêm para o Brasil. Desde 2010, algumas medidas foram tomadas pelo governo federal, entre elas a criação em 2012 de um visto humanitário para dar proteção internacional a essa população. Passou de uma média de 100 para mil vistos por mês. Eu acho que esta primeira conferência é importante, diria, não é um fato inédito de um lado, do outro lado é parte de uma caminhada de luta de movimentos ligados ao mundo da migração, sensibilização de algumas partes, setores do governo, então é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Eu gosto do Brasil. Eu gosto do Brasil. O produto interno bruto brasileiro, o PIB, cresceu 0,2% no primeiro trimestre de 2014. Comparado ao mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de quase 2%. A agropecuária foi o setor que teve a maior expansão. Fazenda Miunça, na divisa entre a cidade mineira de Unaí e o Distrito Federal. Aqui, a agropecuária mostra a riqueza do setor e a força para a economia. O produtor Rubens cria porcos. E são muitos. Por semana são vendidos 2 mil porcos. Por ano, são 7.500 toneladas de carne, que tem Brasília como principal mercado. Mas para chegar a este volume de produção, foram necessárias quase três décadas de trabalho e investimentos. Nós estamos fazendo isso pouco a pouco, ao longo dos anos, mas colocar uma granja nova, deste tamanho, e cerca de 4 mil matrizes, seguramente vai custar entre 20 e 25 milhões de reais. O setor representado por Rubens foi o que mais contribuiu para o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, em relação aos últimos três meses do ano passado. Segundo o IBGE, a agropecuária cresceu no período 3,6%. É uma longa cadeia de produção e cada uma das etapas da cadeia precisa estar constantemente se desenvolvendo e se atualizando tecnologicamente. Então, isso movimenta desde a produção de milho e de soja, até o fornecimento de salame e presunto lá no posto de venda final. A agropecuária ajudou o PIB a crescer 0,2% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao último trimestre de 2013. Outro setor que registrou crescimento no período foi o de serviços, com elevação de 0,4%. O ministro da Fazenda afirmou que no segundo trimestre o PIB vai ser maior, com o aumento no consumo das famílias. Nós já temos dados de abril que mostram que o consumo, o comércio, está crescendo mais do que março. Os serviços tendem a ser maiores por causa, inclusive, da Copa. A Copa mobiliza serviços, então você vai ter comércio, serviços de hotelaria, viagens, etc. Então, tudo isso vai aumentar e, portanto, o investimento vai estar estimulado também por aumento da demanda nesse período. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri